Agora eu vou trazer detalhes de uma operação onde quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas em Uberaba. A equipe investigava um grupo que atuava da seguinte maneira, eles recebiam as drogas sintéticas em Uberaba e acabavam fazendo uma distribuição para traficantes ali da cidade, repassavam tudo isso. Juliana Leal ao vivo comigo trazendo os detalhes desse trabalho da polícia. Juliana, muito boa noite pra você. Boa noite Luciana, boa noite pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta Minas. Olha, essa operação foi deflagrada hoje pela manhã pela polícia civil, como você disse, prendeu as quatro pessoas e cumpriu sete mandados de busca e apreensão, todos cumpridos em residências em pontos diferentes aqui da cidade. Esses mandados resultaram então na apreensão de muita droga, muito dinheiro também em espécie, além, claro, de embalagem que eles usavam pra fazer comercialização da droga e também de balança, né, de precisão aí pra pesar essa droga vendida. A polícia, inclusive, a polícia civil precisou até da ajuda da polícia militar, né, pra fazer o cumprimento desses mandados e principalmente da ajuda do cão farejador pra conseguir encontrar essa droga que não tava fácil não, viu, nas residências. Os criminosos esconderam bem esse material ilícito, mas a polícia conseguiu encontrar com a ajuda do cão farejador e apreender tudo isso. Hoje de manhã, o delegado da polícia civil responsável aí por essa operação, o doutor Leonardo, falou com a nossa equipe sobre essa ocorrência. Nós conseguimos localizar drogas em cima de telhado, em buracos escondidos, em fundos falsos. A participação dos cães da roca da polícia militar foi imprecedível pra que a gente conseguisse localizar quase que na totalidade das drogas possíveis dentro das residências. Então, assim, eles, evidentemente, eles não deixam expostas essas drogas, né. A gente, no primeiro momento, a gente chega, aborda, se identifica e fala existe algum ilícito aqui na residência? Todos falam que não. Não, aqui em casa não tem nada. Mas a gente começa as buscas acompanhadas das testemunhas e a gente acabou localizando aí a quantidade expressiva de substância ilícita. Pra chegar até essa operação hoje, a investigação durou cerca de seis meses, né, acompanhando aí esse grupo do tráfico de drogas aqui na cidade. Tudo começou com uma troca de informação entre a FICO de Uberaba e a Polícia Civil a respeito dessa suspeita que existia da chegada de drogas sintéticas aqui em Uberaba através dos correios. Essas drogas chegavam aqui pra cidade e os traficantes distribuíam aí pra outras pessoas pra venda aqui em Uberaba. Porém, existe a suspeita também, já que essa droga chegava pelos correios, existe a suspeita do tráfico, claro, interestadual, né. Não só nos municípios, entre o Uberaba e municípios aqui próximos, mas também, né, esse tráfico entre os estados. O delegado também falou sobre essa situação. Os alvos que nós cumprimos as buscas hoje são somente de Uberaba, só que especialmente as drogas sintéticas, eles recebem normalmente via correios de outros estados da federação. Mas o nosso principal foco hoje foi nos alvos aqui da cidade de Uberaba. Com essas prisões, com as apreensões dos celulares, com os interrogatórios que serão realizados, e com a continuidade das investigações, a gente acredita que outras pessoas serão identificadas e, com certeza, pessoas de fora do estado e do município de Uberaba também serão identificadas. Fazendo um apanhado aí dessa operação, né, apesar de não ter tido um mandado de prisão, as quatro pessoas foram presas em flagrante, né, já que nas casas onde eles estavam foram encontradas essas drogas. Estão quatro pessoas presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, as drogas apreendidas, entre elas maconha, êxtase, cocaína e LSD, e também um valor alto aí em dinheiro em espécie encontrada nas casas que ultrapassou, esse valor ultrapassou os 12 mil reais. Além disso, a apreensão dos celulares, que, como o delegado disse, vão ser periciados a partir de agora e ele não descarta aí a possibilidade, né, das mensagens, do que eles encontrarem nesses aparelhos, liguem a outros nomes até mesmo fora do estado aqui de Minas Gerais, Lu. É um trabalho que continua, né, a gente traz aí essas atualizações, essa quantidade de material apreendido e o número de pessoas presas, mas isso tudo pode aumentar, porque a partir de agora outros pontos passam a ser investigados e a polícia aí tenta chegar a outros membros desse grupo, desse grande grupo de traficantes que atuava ali em Uberaba e, ao que tudo indica, tem braços aqui na região. Nós vamos continuar acompanhando. Obrigada, Juliana, e parabéns ao trabalho da nossa polícia em Uberaba, que vocês estão dando um show aqui na região.